Música A Prefeitura Municipal de Campinas já iniciou a pavimentação dos bairros Jardim Uruguai, Jardim São Judas Tadeu e Jardim Satélite Iris. Por esse motivo, o vereador Edson Ribeiro protocolou na Câmara Municipal requerimentos de informação para questionar a instalação de lombadas e sinalização de solo nas ruas que receberam o asfalto. O foco do vereador é evitar acidentes de trânsito. Mais segurança, inclusive na minha região, a segurança é muito frágil, por motivo que inclusive até na linha de ônibus que foi feito no Satélite Iris 1, Satélite Iris 2 e 3, que foi feito pelo prefeito anterior, que era o doutor Hélio, e no caso levou a pavimentação, levou a benfeitura, mas esqueceram de fazer a segurança. A expectativa do parlamentar é que o pedido seja atendido pelo Executivo Municipal. Então eu gostaria de saber, dos órgãos de segurança, se realmente pode implantar o sistema agora ou pode implantar o sistema depois. Mas pelo que tudo indica, vai ser implantado depois para não acontecer o que aconteceu no passado. E aí E aí